A Revana Oliveira vai voltar com a gente. Ela que tá lá com o delegado desse caso. Uma mulher foi presa suspeita de comprar próteses mamárias com comprovante bancário falso. Revana, parece que ela já tinha uns outros B.O.s pra trás também, né? Sim, Branquinho. A Amanda, de 22 anos, ela já tem um histórico de praticar esse tipo de golpe em vários locais do país. Um deles, que chama muita atenção, inclusive ela foi detida, foi em 2022, que ela chegou a se internar em uma clínica, fez o procedimento de enxerto de gordura no glúteo e logo depois disso, a enfermeira foi questionar o não pagamento, ter entrado na conta e aí foi que começou, então, a descoberta dessa fraude, dela ter apresentado um comprovante de pagamento falso. Mas vamos falar do caso aqui de Goiânia, que motivou tudo isso, que foi, ela fez a compra de próteses de cilindro. Quem vai explicar pra gente detalhes disso é o delegado Daniel Vieira, que participa com a gente hoje. Muito obrigada pela participação, doutor. Então, ela procurou uma empresa e o prejuízo, me parece que foi de cerca de 5 mil reais. Sim, esse último caso aqui que motivou essa representação foi em relação a uma empresa que distribui produtos hospitalares e no caso ela encomendou próteses de silicone, ela apresenta ali o relatório médico, do médico que ia fazer o procedimento e esse material encaminhado pra ela e ela apresenta esse comprovante falso. E daí a gente descobriu que ela já se envolvia em uma série de outros fatos, no Mato Grosso do Sul, aqui em Goiás, no Tocantins. Inclusive, ela também foi presa recentemente por outra situação no estado de Tocantins. Então, após nossa representação, a gente conseguiu identificar que ela estava em Gurupi. Com o apoio da delegacia lá de Gurupi, a gente deu cumprimento agora ao mandato de prisão preventiva dela. Só corrigindo o nome do senhor, Daniel Oliveira, eu falei Vieira, perdão. Doutor, e com relação a esses outros casos, ela apresentava ali um... Isso que eu gostaria que o senhor explicasse. Ela apresentava que tipo de documento que fazia com que a empresa não conferisse se aquele dinheiro realmente havia caído na conta? Sim, eles apresentam o comprovante de PIX, teve outros mais antigos que foi de TED. Então, ali na negociação, na hora de fechar com a pessoa que ela está conversando ali, geralmente um teletendimento, ela manda isso e o pessoal despacha a mercadoria. E só depois, quando eles vão ver ali o balanço do fim do mês, eles notam que aquele dinheiro não entrou. Isso serve de alerta também, pegando esse caso, para que os comerciantes só realmente liberem a mercadoria ou façam um procedimento como esse que eu citei no início, depois de ter certeza que esse dinheiro realmente está em conta? Sim, tem que olhar no próprio aplicativo e não confiar nessas estratos que as pessoas mandam. Porque ali é criado todo um contexto, por exemplo, ela apresenta outros documentos que são legítimos, verídicos, ali um relatório médico, os exames, tudo mais, ela indica o endereço e tudo está aparecendo legítimo e é, mas no meio ela apresenta esses documentos falsos referentes ao pagamento. E o senhor sabe dizer se essas próteses agora seriam utilizadas por ela? Ao que tudo indica sim, porque o que ela fundamenta, o pedido para a empresa mandar, é com relatórios médicos dela. E assim, o modo desoperante de outras fraudes que ela fez, inclusive já chegou a fazer esses procedimentos, é como você disse, ela fazia nela mesma. Então, ao que tudo indica é proveito próprio, até porque é um material difícil de ser vendido, porque ele é muito específico, uma prótese tem um tamanho, tem tudo mais. Então, assim, dado esse modo desoperante dela, seria para ela, inclusive ela atuava, nesses outros casos, com o namorado dela. Nesse aqui a gente só conseguiu comprovar a atuação dela. Sim, Branquinho, pode perguntar. É, e é cada um, essa é nova, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Então, peraí, ela colocou gordura no para-choque traseiro e não pagou, e deu cano, deu calote. A pergunta é, ela chegou a colocar o peito ou só comprou o peito? Chegou a colocar ou não? Aparentemente não, Branquinho, mas vou deixar para o delegado confirmar para a gente. Branquinho quer saber se ela chegou a utilizar essas próteses de silicone ou não? Não, se usou, a gente não chegou a ter esse conhecimento, né, porque a gente representou, o mandado a gente cumpriu agora. E quando ouvido, ela não quis falar nada, ficou em silêncio. Doutor, agora o prejuízo foi alto, né, me parece que mais de 100 mil reais, assim, somando, né, uma base aí, em vários locais que ela já aplicou esse gol. Ah, sim, considerando esses outros estados, o prejuízo aí a gente já estima em 200 mil reais. Pois é, Branquinho, uma situação complicada, como a gente fez aqui um alerta com o delegado Daniel Oliveira, né, para que as empresas realmente se certifiquem. É uma reincidente, provavelmente isso vai contar agora para essa pena dela, para que ela não fique em liberdade tão cedo e continue aí a praticar esses golpes. Porque são tantos casos que tudo indica que ela queria aí, né, se refazer o corpo todo de plásticas, usando esse golpe aí do falso depósito ou do falso pix. Volto aí com você. É golpe em cima de golpe, né? Agora estão dando golpe até para fazer os procedimentos estéticos. Deve ter colocado na boca também, igual a meiazada anda fazendo aí, porque a obeição dela chega tá inchada. Deve ter colocado preenchimento lá também, vai saber se pagou.